Ontem Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo Pois você já sabe muito bem Eu te amo mais que tudo E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo Amar sem medo Pois você já sabe muito bem Eu te amo mais que tudo Se não estava em mim um pouco mais Se não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Com lágrimas nos olhos